E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje eu vim apresentar essa para vocês que é a primeira versão Global estável Beta que saiu da MIUI 12 aqui para o Redmi Note 7 ah Ciro mas pera aí tá sem a central de controle sem o tracinho aqui embaixo gente acabei de instalar ela tá infelizmente esta versão aqui você só vai conseguir instalar via TWRP por se tratar de uma versão indiana tá só para os beta tester o programa piloto lembra então vamos aqui nas configurações aqui e aqui nas configurações eu já vou em notificações que eu já sei quem acompanha o canal que também já sabe vamos em área de notificações eu vou escolher a MIUI eu acho layout das notificações da MIUI bem mais legal vou vir aqui e vou procurar por mostrar a central de controle aqui ó usar novo centro de controle certo e aqui também a gente já tem a bateria para a gente colocar bateria lá do lado lá então aqui a gente já tem a central de controle cara eu acabei de instalar tá eu tô achando as cores muito bonitas assim mas tá falando de cor até lá mesma sim cara mas eu vejo algumas uns que deixam as cores meio opacas tá e eu achei aqui bem bacana cara tá fluído para caramba eu acabei de instalar velho ó tá até entrando nos meus contatos agora ó meus e-mails cara tá bonito isso aqui cara tô gostando assim acabei de instalar né João isso aqui é só a primeira vista amanhã eu devo trazer um vídeo de detalhes como é que foi meu primeiro dia usando essa nova MIUI porque é uma nova MIUI não é a MIUI 12 convencional que a gente já tá usando betas e tal de coisas tá é teve algumas pessoas que me falaram nos comentários que saiu nova versão da Mazzic só que dessa vez eu vou dar ênfase aqui para global tá gente por causa de estar apenas com um smartphone então eu vou dar ênfase aqui no global e aguardar global estável que vai chegar e agora não demora tá a Xiaomi está fazendo o seu cronograma o que a gente tem muito bem falado vem primeira versão do Android 10 da MIUI 11 depois a MIUI 12 beta certo vamos ver que o aplicativo de temas é o aplicativo de temas da MIUI global tá que é quem gosta gosta quem não gosta tipo eu assim morre tá infelizmente vou baixar esse tema aqui bom gente provavelmente essa aqui será a MIUI da MIUI global estável tá assim o que eu tô dizendo seguinte a beta do programa piloto da da global estável pode provavelmente será essa mesma ruim aqui tá gente essa mesma ruim para ver que aqui em cima não tem ainda data hora só tem a central de controle porque se trata de uma personalização de uma feature da MIUI 12.1 tá que é a segunda versão né que vai né vocês vão entender né vai melhorando até chegar naquele ponto tá vocês tem que entender que muita coisa que tá na beta provavelmente não tá aqui é uma coisa que eu já tenho visto é que o modo escuro 2.0 está ativo isso é bem interessante tá porque ó adapta o papel de parede ao modo escuro assim mas peraí não tem o super wallpapers não tem super wallpapers é para tela AMOLED a gente já conversou sobre isso aqui no canal também tá aqui em tela inicial nós temos apenas o volt certo é nós temos a opção da tela inicial regular para celular ou com gavetas não é aquela launcher tá mas nós vamos instalar ela aqui vamos fazer os testes nela beleza aqui nós temos dois layouts apenas mostrar extratos da memória eu vou lá em tela inicial eu não vou procurar aqui por recursos especiais e aqui nós já temos aqui ó janelas flutuantes prometido o recurso prometido e cumprido tá pela chama a eu depois eu vou fazer uma um vídeo é explicando a respeito de recursos tá tem muita gente com dúvidas muita gente é até eu mesmo tinha algumas dúvidas que foram sanadas depois de uma pesquisa que eu andei fazendo certo aqui nós temos ferramentas de vídeo que é o vídeo toolbox certo eu vou colocar aqui o youtube na minha lista do vídeo toolbox para me ver aqui uma outra coisa eu vou entrar no youtube e aqui no youtube eu vou puxar aqui para ver o vídeo toolbox e nós temos aqui todos os aplicativos isso aqui bem legal cara nossa ponto para a xiaomi velho a xiaomi tem que fazer com que os seus usuários não dependam da beta tá e sim comecem a consumir a sua MIUI global certo porque eu acho que isso aí valoriza para caramba cara eu acho que eles vão fazer isso aqui na MIUI 12 pelo pouco que eu tô vendo aqui tá aqui eu vou usar os gestos agora não ó ó é um mudou aqui aqui não apareceu a barrinha não sei porque eu vou ocultar aqui ó agora ela apareceu ó se eu tiro ó ela não tinha aparecido ela não tá aparecendo ela ainda dando um bugzinho agora ela apareceu ela tinha dado um bugzinho ó as as animações estão aqui eu não posso julgar tá porque eu acabei de instalar certo e vai ser um vídeozinho curto só mostrando as minhas primeiras impressões eu tô gostando do que eu tô vendo cara ela tá respondendo muito bem o menu o aplicativo aqui de clima achou minha cidade de primeira nas betas eu tô tendo um problema para achar esse fim de mundo aqui vamos aqui no ai ai que me mata ai meu Deus tá propagandas como é que a gente tira gente vai aqui nos no negocinho aqui em cima e aqui ó recomendações vamos habilitar as recomendações vamos habilitar essas recomendações eles para esse povo parar de ganhar dinheiro com essa peça ruim para ver se eles tiram essas propagandas que ninguém merece isso aqui vamos para câmera aqui para finalizar o vídeo bom nós temos aqui na câmera é recursos já tá dando atenção para ver o novo layout da câmera muito bonito tá é eu vou aqui nos três pontinhos ou em configurações que eu quero ver aqui a respeito dos modos olha nós temos os modos de câmera aqui ó podemos alterar cores também ó esse recurso é bem bacana cara eu gostei cara e é isso galera dispara com sensor computador digitais e tal e as configurações padrões aí padrão da câmera e é o aplicativo respondendo muito bem cara respondendo muito bem eu acho isso bem legal é galera e eu sei que vai surgir essa pergunta que é e o Note 8 gente a Xiaomi está cumprindo um cronograma provavelmente provavelmente o Note 8 vai receber a usar o Android 10 na 1000 i11 primeiro para depois sair o programa beta teste para ele e sim via 1000 i12 é eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso mas só para finalizar o vídeo aqui eu vou usar essa e vou usar e abusar velho porque eu quero ver o que a Xiaomi tá entregando para a gente tá e lembrando essa essa aqui é a versão indiana você só vai conseguir instalar ela via TWRP não adianta forçar atualização na sua MI que não vai dar certo o caminhão da porra e se eu sua se a sua ruim foi MI for indiana também não não adianta forçar atualização porque porque se você não for um beta não tiver sido aceito no programa piloto da versão indiana você não consegue instalar essa rum via recover da Xiaomi tá você só consegue instalar ela via TWRP no fritar dos ovos você só vai conseguir instalar via TWRP tá o volta é o volta da global normal não temos modificações ali e é isso certo então galera quem gostou do do like inscreve no canal essa aqui é a primeira versão global que eu digo global porque tem Play Store tem tudo a indiana a China eu nem mostrei pelo fato de né vocês entenderam então é isso aí quem gostou do do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau E aí